A tropa auxiliar dos cobras A tropa imbatível dos cobras A aventura continua Fala gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Olha só o que eu tenho aqui pra deixar os gringos com inveja, né? Primeiro tem aqui, eu sei que ele não é o pilotinho, antes que vocês falem alguma coisa Eu sei, diz que ele não é o piloto Mas olha só que beleza que a gente tem aqui o nosso Naja Pistoleiro, né? Eu coloquei ele aqui porque eu olhei alguns catálogos da época E eu vi que a estrela gostava de colocar ele junto Então eu trouxe aqui, até porque esse cara aqui, ele é exclusivo do Brasil, né? Então é aí que a gringada pira mesmo, beleza? Então tô aqui, gente, com a Naja Trimoto de ataque Um veículo que foi lançado pela estrela em 1989 Assim como o nosso Pistoleiro Então resolvi trazer esses dois caras aqui que eu acho demais Bora lá então? Eu sou o Marcelo Abadi e esse é o canal Brinquedos e Boletos Roda! Bom, gente, eu acho que uma das principais funcionalidades que a gente tinha desse veículo Que era muito esquisitão, né? Olha a calota, cara, eu adoro esse brinquedo Adoro mesmo esse brinquedo Esse aqui é um da minha infância Então ele recebe aí o selo de brinquedo bem brincado Tá? Tudo que vocês vão ver aqui É de fato da infância Eu tinha perdido uma calotinha que eu consegui Agora tá tudo certo aqui, beleza? Mas ele foi guardado do jeito que tava A única coisa que tem de chato nesse veículo Por exemplo, essa banderolinha aqui, ó Vê se dá pra pegar o foco aí Aí, ó Uma banderolinha Ela é muito chata E ela acaba sempre quebrando Então aqui tivemos que fazer um implante aí Minha esposa e eu Colocando um alfinetezinho E bem delicada essa operação aqui A única coisa que ele tem aí de restauro O resto tá show de bola Beleza! Então vamos dar uma olhada nesse veículo aqui Principal característica dele Era essa questão de se separar, né? De ficar cada um Deixa eu colocar aqui um de exemplo Ficava um cara aqui E o outro atirando pro outro lado E mais um cara aqui comandando toda a parada Então ele era muito legal por esse destaque Eu achava muito genial Tem até algumas... Não sei se dá pra ver Fica bem claro aí Mas a gente tem aí Os motorzinhos Pistões e tudo mais Tá? Tem os detalhes cobra Dá pra ver ali Fora essa pintura Que eu acho sensacional Acho muito legal Essa pintura aqui Um veículo Que ele era bacana Porque a gente poderia Colocar então Dois caras aqui Daria... Dava pra colocar acessórios Ou mais personagens aqui Mas oficialmente, né? Dois na frente Um aqui Um na metralhadorona aqui E mais um cara Que eu me lembro que eu brincava E sempre caía o boneco aqui Porque eu não tinha essa proteção Fora aqui, ó Que não sei se dá pra ver na câmera Mas a gente poderia colocar Tem três de cada lado Personagens aqui Então dava pra colocar Bastante coisa nesse veículo Acho ele Muito genial Com essa cara esquisitona aí, né? De uma cobra Massa pra caramba, né? Então fora esse rodão Que hoje em dia Ainda sendo antigo Um dos poucos brinquedos Que eu tenho aqui Com a borracha Ela não tá pegajosa Ela tá bem legal Tá? Já que eu tô mostrando aqui Eu nunca mostro a parte Debaixo dos veículos Eu acho que esse veículo aqui Ele merece atenção Porque ele é todo Detalhado, ó Tá vendo? Ele tem bastante Bastante detalhe Então eu acho interessante Dar uma olhada ali Estrela Tcharam! Né? Eu acho bem legal Esse carinha aqui O meu já tá meio Se esbudegando aqui Mas funciona Outra coisa diferente Que tinha nesse veículo aqui É... A gente poderia colocar Aqui o pilotinho, né? E ele atira Para cima também Olha que estranho O cara ficava Com os pernão Para cima lá Tá vendo lá? Então Ficava lá Atirando Para tudo que é lado Então tinha um bom Um bom alcance aqui, ó Para poder Atirar nos inimigos Fora a questão Que a gente já tinha Eu tava falando De poder se movimentar Aqui, né? Pro lado E... Ele continuar andando Eu acho muito legal Esse som Inclusive, ó Cara, sério Isso lembra muito A minha infância De verdade Para quem não sabe, gente Essa... A trimoto de ataque Aqui da Força Naja Ela, na verdade É um repente, né? De uma... De um veículo chamado Stun Que também era cobra E foi lançado Esse em 1986 Quanto esse aqui Chegou para a gente Sempre um pouquinho Depois, né? Chegou com esse... Com essa pintura Do... Da Python Patrol, né? Do Força Naja Em 89 Assim como o nosso Pilotinho Que não é pilotinho, né? Eu sei Esse cara aqui também Falando sobre ele Também É um... É um repente, né? Não deixa de ser Um repente Mas esse aqui Foi um repente Exclusivo Ou seja, uma pintura Exclusiva Que recebeu... São os mesmos Moldes do Airborne Ou como a gente Conhece aqui O Capitão dos Ares, né? Que saiu em 87 Mas aqui A gente tem Esse exclusivás Que eu acho Muito bacana Esse aqui Na verdade É o meu terceiro Já não sei Por que eu perdi Tanto Se eu soubesse Que hoje em dia Ele ia ser tão Valorizado Eu não teria perdido Tanto assim, tá? Eu queria mostrar aqui, ó Essa parte aqui Ele abre o motorzinho E aí a gente tem Mais alguns detalhes Ali, ó Não sei se dá pra ver Olha lá, ó Tá vendo lá? É muito legal Esse veículo De ambos os lados Ele tem aqui O... Isso aqui é um negócio Difícil de achar hoje em dia É bem difícil de achar Tá sempre faltando Ó Também tem detalhes aí Tá meio Detonadasse Mas é do tempo E é... Putz, isso aqui é Muita história Vamos falar do nosso Naja pistoleiro Né? O gatilho Como ele também é conhecido Ele é um... Ele tem esse... Esse rifle aqui Que não é um rifle Tão fácil de... De encontrar assim Vocês sabem que eu não gosto De ficar atirando Depois que já tá no dedo Deixa no dedo Ele tem também Esse capacete Que estranhamente Hoje ele é bastante Valioso Então eu tenho Eu tenho essa sorte De ter um capacete Que tá bem novinho Vamos tirar aqui Ele sem capacete Pela questão do capacete apertar Ele ficava às vezes Com a... Com a cabeça ali Meio, né? Tem que passar uma canetinha Mas o meu aqui Tá... Tá show de bola Eu acho ele muito legal Ele é um personagem Mais esguio Assim Mas ele é muito... Muito bacana Ó Tem alguns detalhes Essa sunga Essa sungona aqui Amarela também É muito característica dele Bem esquisita Os protetores ali, né? Os acolchoados Que nem eu brinco Umas tiras Granadas A... O coldre ali Com uma arminha Que eu sempre sonhei Que podia sair Aqui a gente tem Um bolsinho também Tá? Então esse cara aqui Eu vou deixar O file card Na tela E ele só tem A versão da estrela mesmo Vocês podem confiar aí Bom, está chegando Aquele momento Muito importante Que é o Nosso... Quanto mete Esse trem? Vamos medir Essa criança aqui Ele não é muito grande Não, gente Ó Ele até é bem Bem de boa Vamos começar aqui Pelo comprimento dele Pegando aqui pela roda Agora você me dá Uma sobrinha Ele tem Por volta de 28 centímetros Tá? De comprimento Vou pegar aqui Vamos pegar aqui A largura então Vamos dar uma conferida Ele tem por volta De 19 centímetros De largura E a altura Eu vou pegar sempre A partir da nossa Bandeirinha Vamos dar uma conferida Aqui então A altura Tem por volta também De uns 19 centímetros De altura Ele é um veículo até Bem pequeno Para estar na coleção Mas eu acho ele Com um formato Incrível Gente Muito incrível mesmo De verdade Bom Vamos para as notas Desses caras então Eu acho que por ser Exclusivíssimo Ele já merece Um 100 E é 100 Que ele vai levar Eu adoro Esse cara aqui Eu lembro de ter Brincado bastante Com ele Quando era criança Não lembro muito Da arma Então eu acredito Que eu devo ter perdido Essa arma Muito cedo Eu lembro que ele vinha Com Não sei se era ele Mas ele vinha com As tintas também Para pintar a cara Acho que ele não era ainda E Para o nosso veículo Aqui Olha Eu acho ele tão legal É bem difícil Porque aí vem a parte De brincar Quando era criança Eu gosto muito Da forçanagem também Vamos fazer o seguinte Eu vou dar 98 para ele Tirando um ponto De cada bandeira Pode ser Por essa facilidade De quebrar E de dar uma Envergada aí Com o tempo Pode ser De resto Eu acho ele Um veículo Muito incrível Certo gente Então Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado De mais esse Review E espero que os gringos Pirem Com o nosso Gatilho aqui Exclusivo da Estrela Certo gente Fico por aqui E vejo vocês Na próxima Não deixem De se inscrever No canal E compartilhar O vídeo Comentar E tudo mais Para vocês me dizerem O que vocês estão achando Ok Tchau 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 Tchau